Toda montadora tem algum tipo de controle de qualidade. Toda montadora confere os carros que faz. Mas existe uma marca que leva isto tão a sério, que desenvolveu o controle de qualidade mais rigoroso do mundo. Tudo é cuidadosamente conferido. E depois, conferido de novo. Volkswagen. Você conhece. Você confia.